Música O carro eu sempre procurei deixar ele agradável para andar Eu sempre acreditei que não adianta você enfeitar demais, saturar demais o carro Ele se torna algo desagradável para você andar Então ele é um carro que eu uso no meu dia a dia Não é carro de garagem, digamos assim, é o único que eu tenho Eu só estava brincando, mano Música Eu até brincava com os amigos meus Chegava no trabalho lá e ia estacionar o carro Nossa, deixando um palmo longe do... Deixando um palmo longe do meio fio e tal Não tem o que fazer, né, mano Música 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 Acabei guardando um dinheirinho e eu acabei colocando um kitzinho de suspensão ARC Sobre a suspensão, ele é um kit da Teban, ele é o Y System Ele tem o acabamento em Hardline, né, ele é aquele kitzinho que tem no site, né, para vender com dois compressores e tal Música 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 Queria se de repente For possível abrir espaço Para mandar alguns agradecimentos Queria agradecer ali ao Dier Da DF Mecânica Nesses 5 anos que eu estou com o carro Meio que só ele que meteu a mão no carro Faz toda a parte mecânica Sempre faz um trabalho bacana Nunca tive nada contra falar Muito pelo contrário Sempre me ajudou bastante Nessas loucuras, inclusive a parte de suspensão Foi ele que me ajudou a montar Ele não faz isso, para vocês que estão vendo o vídeo Ele diz que não mexe com esse negócio de suspensão Ele fez para mim ali por causa da camaradagem Ao pessoal da Duarte Estofaria Pelo trabalho na interna Até bom por ter cedido a suspensão Suspensão bem bacana Eu até tinha um pouco de receio Quando eu montei a suspensão a ar Pelo fato do pessoal dizer Ah, dá problema, dá problema Eu tenho ela já faz 2 anos E a única coisa que eu faço é a manutenção Mediana dela ali que é esvaziar os filtros E a cada 6 meses dá uma revisada nas bolsas No mangueiramento A Hugo Gonzalez Que me cedeu os faróis Também máscara negra A Jonathan Que foi com quem eu fiz o negócio Meu chará lá Acabou aí fazendo o negócio E ao Prigol Pelo vídeo Espero que fique bom Espero que vocês gostem também E é isso pessoal Muito obrigado Um abraço Tchau Tchau Tchau.